Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma que fala e pra quem não me conhece, né, meu nome é Vitória e quem tá caindo de paraqués nesse vídeo eu queria meio que pedir pra vocês não assistirem esse vídeo primeiro e assistam os meus outros vídeos porque, sei lá, hoje eu tô meio mal-humorada e um pouco pra baixo, digamos assim então talvez vocês não conheçam a verdadeira pessoa que eu sou e meus outros vídeos são mais alto-astral, assim, meu humor tá melhor, então talvez não seja uma boa primeira impressão, mas enfim, bem-vindos esse vídeo é mais pra quem me acompanha há um tempo e que conhece a minha vida e eu queria justificar algumas coisas e contar umas coisinhas e, enfim, é isso, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês podem ter visto, eu acho que o desânimo me pegou assim de uma forma bem forte, né, sei lá, tô bem desanimada nos últimos dias, faz umas duas semanas já, daí eu resolvi que eu não vou deixar o desânimo me pegar, estou me obrigando a fazer coisas que me deixem bem, eu não tenho nada planejado para falar nesse Má que fala, mas já que eu comecei falando de desânimo, né, porque não falar de repente de algumas coisas que têm me deixado com ânimo melhor, talvez, não sei, não sei muito bem, vai ser tipo assim, um vídeo abrindo, não meu coração, né, mas falando que é na telha assim, né, é assim que fala, não sei, mas enfim, tô me preparando para gravar um vídeo agora, eu pensei, eu adoro, tipo, aproveitar o meu tempo, sabe, por exemplo, eu tenho que me maquiar para gravar um vídeo, diria que eu vou estar me maquiando? Por que não criar outro conteúdo? E daí eu já tenho dois vídeos, né, só que como eu tenho só uma bateria para a minha câmera, esse eu tô gravando com o iPhone, daí até vocês me falem o que vocês acharam da imagem, eu tô gravando com o iPhone 7 Plus, tô aproveitando a luz natural do dia, então, bastante poluição sonora nesse vídeo, bastante carro chato passando, assim, mas acontece, né, essa é a vida de quem vive com a janela aberta, tentando aqui internamente não me estressar, mas se eu pudesse, eu faria, tipo, uma carta para cada pessoa que passa do lado da minha casa, daí eu falaria na carta, tipo, tu não tem noção como o passar na frente da minha casa me estressa, juro, esses barulhos de carro nos vídeos me estressam muito, mas enfim, Estou desanimada, dei uma engordada, tipo assim, é sempre quando eu desanimo, eu desanimo tudo, sabe, tipo, vibes de comer saudável, não vibes de comer saudável, mas é, tipo, difícil comer salada quando tá frio, né, tipo, é difícil, assim, meu rosto tá mais cheinho, assim, isso já tá me dando uma incomodadinha, E na real, pra ser bem sincera, eu nem me importo, tipo, o que as pessoas vão achar, mas eu não curto muito, então, tipo, eu olho no espelho e fico, tipo, Mas enfim, é, sério, se eu for parar de falar toda vez que um carro passa, eu vou perder a linha de raciocínio, é o que eu tô fazendo, então, meu vídeo, minhas linhas de raciocínio se perdem muito fácil, É, mas eu vou tentar continuar falando enquanto os carros passam, então me perdoem de verdade, porque esse vídeo é pra ser mais descontraído, assim, né, Enfim, é, tipo assim, quando eu tô desanimada, não é que eu perca, tipo, a vontade de gravar, ok, eu perco, na verdade, mas ano passado eu gravei uns vídeos, Quando eu tava em Miami, que eu tava muito desanimada, e eu não consigo meio que disfarçar, sabe, que eu tô desanimada, e transparece muito nos vídeos, E as pessoas achavam que eu, tipo, fumava maconha, e gravava os vídeos chapada, porque eu ficava, tipo, com o olho fechado, e falando lento, e falando como se eu estivesse chapada, Mas, na verdade, eu só tava desanimada, e eu falo meio assim, sabe, enfim, eu sou meio, ahn, daí, tipo assim, eu já sou meio lenta, né, falo assim, Daí quando eu tô desanimada, tipo, parece que multiplica mil vezes, e as pessoas acham que eu estou gravando drogada, enfim, é, tá, eu evito gravar, Porque eu tava vendo os meus vídeos ano passado, e eu meio que, se vocês perceberem, os meus vídeos que eu gravava lá no quarto de Miami, Eu meio que privei, porque eu tenho até um pouco de vergonha, sabe, meus vídeos tinham uma vibe tão baixo astral, Que eu não sei como vocês aguentavam assistir, sabe, eu agradeço muito vocês por me aguentarem naquela época, Porque eu não teria, acho que, aguentado assistir meus vídeos, se eu não fosse eu, e o mais engraçado é que na época eu não percebia que eu tava, Tipo, com uma cara de bunda gigante, sabe, isso que mais eu fico surpresa, e, enfim, eu não sei, vocês não, agora não tem como assistir os vídeos, Mas, tipo, eu não sei como as pessoas não comentavam, sabe, tipo, é bizarro. Daí, enfim, isso, essas coisas me impediram de gravar um pouco nos últimos dias, que eu fiquei, tipo, assim, no meu quarto, tipo, Eu fiquei meio que trabalhando, na real, tipo, adiantando freelances de design, o que foi bom, né, Mas eu tô curtindo manter uma certa frequência que tá me fazendo muito feliz. E, bom, eu pensei, hoje eu tava desanimada, assim, e eu pensei, ah, o que me faz, né, mais animada? Ah, eu me maquiar me deixa mais animada, então eu pensei, vou maquiar, acho que maquiagem é, tipo, uma coisa terapêutica, Tipo, pintar um quadro, já falei isso algumas vezes, tipo, mas eu vejo, tipo, maquiagem, tipo, muito como um hobby artístico, sabe, Tipo, quando tu vai pintar uma tela, sempre tem que passar uma tinta branca, fazer uma base, E eu vejo a pele como uma tela em branco, sabe, eu acho isso muito legal. Enfim, e já que eu vou gastar meus produtos, né, fazendo isso, é isso. Eu até queria comentar com vocês um assunto que está meio recorrente nos comentários dos meus vídeos, É que tem uma certa demanda por produtos nacionais mais baratos, e eu entendo, realmente. Mas eu não uso muitos produtos brasileiros, não por preconceito, eu acho que eu já falei isso. Mas, assim, é... Antes eu era muito ligada pra moda e tal. Então, sempre quando eu ia viajar, eu focava e economizava dinheiro pra comprar roupas, essas coisas. Só que o meu foco de interesse mudou totalmente pra maquiagem. Então, quando eu vou viajar, nos últimos anos, né, ano passado, quando eu fui pra Miami, esse ano que eu fui pro Canadá, As minhas compras voltaram muito mais a itens de maquiagem e bem menos roupas. Então, tipo, quando eu viajo, eu acabo comprando tudo que eu vou precisar pro ano seguinte. Então, eu compro, tipo, uma base ou duas, compro o corretivo que eu vou precisar durante o ano. Eu aproveito pra fazer isso com... Nas épocas que eu vou viajar, ainda mais que eu não acho que vale a pena comprar maquiagem, tipo, importada aqui. E daí vieram muitas pessoas me pedirem pra fazer tutoriais com maquiagens mais baratas e, tipo... E, tipo assim, eu não... Não é que eu não quero dizer que eu não use, mas, tipo assim, eu não compro. Porque eu compro quando eu... Compro uma vez por ano quando eu viajo, sabe? Daí... Se eu fosse comprar, por exemplo, uma base da Vult pra testar, eu estaria comprando só pra vocês assistirem, sabe? E seria, tipo, desperdício de dinheiro porque... Pra ser sincera, eu não ganho nem, tipo, 5 dólares a cada vídeo que eu posto, sabe? Tipo, youtubers pequenos ganham muito, muito, muito pouco. Inclusive, é por isso que meus vídeos estão com mais propaganda, sabe? Porque, tipo, eu vou ser bem sincera com vocês. Um vídeo, por exemplo, de 2 minutos que eu posta... Tipo, um vídeo de look de 2 minutos, 3 minutos. Que eu posso dar... Digamos que dê 4 ou 5 mil visualizações. Esse vídeo me rende 60 centavos de dólar. É, vocês acham que aquela regra, né, de 1 dólar a cada mil? Não. É, bem assim. Tipo assim, se eu posto vídeos curtos... Tipo, até vídeos de tutoriais de maquiagens curtos, tipo... Eu ganho no máximo 1,20 centavos. 1,50 no máximo, assim, muito pouco. E daí eu fui percebendo que se eu posto vídeos com mais de 10 minutos, eu consigo botar umas propagandas dentro do vídeo e ganhar um pouquinhozinho, tipo, a mais, sabe, gente? É muita miséria, assim. Tipo, e cada vez os youtubers estão ganhando menos monetização porque cada vez tem mais gente. Daí tem que dividir o dinheiro entre muitas pessoas, né? O que... Ok, tipo... Até, enfim... Enfim, voltando ao assunto, né, maquiagens baratas. Se eu for comprar uma base de 50 reais da Vult só pra mostrar pra vocês em vídeo, não vai fazer sentido pra mim. Porque, tipo, eu não vou ganhar nada com isso e eu vou ter mais um produto pra estragar. Eu já tenho maquiagem suficiente pra usar durante um ano e não tem sentido pra mim comprar mais porque, tipo, vai ser desperdício de dinheiro, vai ser desperdício de produto e, tipo, eu tô botando mais lixo no mundo, sabe? Tipo, eu compro o essencial pra minha sobrevivência tirando iluminadores, que iluminadores eu sou viciada e eu sou acumuladora de iluminadores. Mas é por isso, assim, que eu não, tipo, fico investindo em maquiagens mais baratas porque eu viajo uma vez por ano mais ou menos e eu compro quando eu viajo, sabe? Daí, sei lá, vocês podem até, tipo, ah, se perguntar, ah, mas por que então ao invés de tu comprar fora, tu não compra aqui? Tipo, porque eu não quero, sabe? Eu gosto de comprar minhas maquiagens fora e é isso, tipo, eu tô num grupo de maquiagem, eu não vou citar nome de grupo, não posso, inclusive, não pode vazar conteúdo de fora. Mas, assim, às vezes, eu sempre tô acompanhando o que elas falam e críticas que as meninas têm, tipo, de blogueiras e tal. Eu sempre leio os comentários pra ver o que eu posso melhorar, assim, no canal. Eu vejo, às vezes, umas pessoas dizendo, tipo, ah, eu deixei de acompanhar a fulana porque ela só usa produto de fora. Só que, tipo, gente, o produto é o de menos que a gente tem a oferecer, sabe? Tipo, sei lá, eu acho isso um pouco bobo, sabe? Tipo, é que nem, não sei, fazer uma comparação, tipo, sei lá, não tem como comparar, mas espero que vocês entendam, né? Daí, o que eu tava pensando, a minha solução pra esse problema é, tipo, tentar mandar e-mail pra Vult, pra Tacta, RubiWose, E, tipo, falar, tem demanda no meu canal pra produtos de vocês, vocês querem me enviar uns produtos pra eu testar e fazer resenha e usar. Às vezes, assim, ainda vai sobrar, sabe? Eu não quero maquiagem vencendo nas minhas gavetas, entendeu? Isso pode achar solo muito, tipo, white girl problems. Tipo, assim, ai, gente, então, né? Mas, sei lá, é a minha vida, é a minha realidade e tô sendo franca, tô sendo franca, entendeu? Tipo, é isso, gente, é isso. Espero que entendam. Eu já aproveitei e já expliquei, né? Por isso, eu acho que eu cortei o assunto. Eu voltei, comecei um assunto, terminei outro. Voltando ao assunto das monetizações, né? Que agora, é... Ah, tem algumas pessoas reclamando que eu tô botando muita propaganda nos meus vídeos. E, bom, voltando ao assunto que youtuber pouco, muito pouco ganha. É... Tava falando, né? Que um vídeo curto dá, tipo, entre menos de um dólar de monetização. Daí, a solução que eu encontrei foi colocar anúncios dentro dos vídeos. E isso tá... Isso fez subir bastante. Então, tipo, eu tô conseguindo fazer aquilo de conseguir, tipo, um dólar a cada mil. Então, geralmente, se um vídeo chega a 4 mil utilizações, eu ganho 13,50. Aqui, não é nada. Nada, nada, nada. Mas, tipo assim, vocês não me pagam nada. Então, vocês podem pular as propagandas. Então, tipo assim, é uma menina ajudinha que eu tô fazendo por mim, sabe? Foi colocar essas propagandas aí... E, enfim... Não pretendo diminuir a quantidade das propagandas. Mas, enfim, espero que vocês entendam, sabe? Que é uma forma de... Ajudar um pouco. E, tipo assim, o dinheiro que eu pretendo usar pra esses vídeos Não é pra, tipo, eu ir lá e comprar mais maquiagem importada, sabe? Não. O dinheiro que eu juntei ano passado... Ano passado eu fiz alguns publis no meu Instagram. E peguei, tipo... 150 dólares de monetização que eu demorei dois anos pra juntar. E comprei uma câmera, a G7X. Que é uma câmera muito boa. Que eu amo, amo, amo. E, tipo, eu peguei o dinheiro que eu ganhei dos publis... E dessas coisas pra comprar uma câmera pros vídeos carem melhores. E esse dinheiro... Dessas caralhadas de propagandas que vocês assistem... Não é pra, que nem eu falei antes, não é pra eu ficar gastando em base naked da Urban Decay, sabe? Tipo, isso eu tenho outras coisas pra gastar. Enfim, se eu quisesse gastar também... Não é problema de você, sabe? Mas, realmente, eu quero botar um monte de propaganda pra eu poder comprar uma câmera mais legal ainda. E fazer produtos cada vez melhores pra vocês assistirem, sabe? Vídeos mais legais. Então, tipo assim... É mais caro, mais pra vocês do que pra mim, sabe? Porque quando eu vejo um vídeo de uma pessoa, tipo, do Casey... Sei lá, ó... Tipo, me dá uma satisfação muito grande. Ver uma imagem muito foda, sabe? É uma satisfação gigantesca. E eu fico, tipo, eu quero trazer essa satisfação nos meus também, sabe? Enfim. Enfim, se vocês quiserem... É só, tipo assim, ó... Não precisa assistir as propagandas. Não precisa... Fazer nada. Só, tipo, eu gostaria que vocês não ficassem reclamando. E, ah, se quiser reclamar também, foda-se. Eu não vou... Diminuir e... Enfim. Também o foco do meu canal, voltando ao assunto das maquiagens caras. Juro, a minha cabeça não consegue focar em nada. Tipo, a mim... É... Tipo assim, o foco do meu canal... Tipo, eu não sou maquiadora, não sou blogueira de beleza, eu acho. Sei lá o que que eu sou. Então, tipo assim... Me deixa... Ai, gente, eu tô muito, muito mal hoje. Me desculpem. E é... Enfim. Algumas duas das coisas que eu queria... Já tava há tempo querendo falar sobre isso, né? Sobre... Monetização e maquiagem. Realmente, eu não sei se esse vídeo tá bom ou ruim. E... Sei lá, né? Quando a gente tá meio assim, pra baixo e tal, às vezes a nossa opinião sobre algumas coisas mudam, né? Sei lá. Então essa é a minha opinião de hoje. E... Enfim, né? A gente fica mal-humorado, fica chato. Mas enfim, gente. Tipo assim, eu acho que esse vídeo foi o vídeo mais white girl problems do YouTube. Me desculpem por isso. Enfim, não tô show, sabe? Não estou show. Espero que entendam. Não sei nem se esse vídeo eu vou postar. Vocês estão vendo porque eu postei. E peraí que eu vou terminar de me maquiar e tem mais... Talvez tem algumas coisas a mais que eu quero falar. Eu realmente espero que esse vídeo fique mais entre nós. Nós que nos conhecemos já, né? Pessoas que me acompanham e me conhecem. Do que, tipo... Meio que caia e... Esse vídeo cresça muito e várias pessoas assistam que não me conhecem. Não sei, né? O que acontece? Depende do clickbait que eu vou usar, né, gente? Porque... A vida de youtuber se resumiu agora a criar um título muito bom pra conseguir atsar curiosidade de vocês e... E conseguir, né, a famosa visualização. Se eu vejo problema em clickbait... Pra quem não sabe, clickbait é o famoso título polêmico pra dar visualização. É, pra ser sincera, tipo assim... Foda-se, não... Não sou, tipo, contra, assim... Acho que é uma saída que todo mundo meio que encontrou. Tenho invejo os poucos youtubers que não precisam fazer isso. Mas, tipo assim, todo mundo faz, né? E o que eu penso pra eu fazer? Tipo assim... Eu tenho muito trabalho fazendo os vídeos que eu faço. E, tipo, eu quero que as pessoas assistam. Eu fico pensando assim... Se eu fizer um título, mais ou menos... Ninguém vai assistir. Eu tive um trabalho muito ruim. Muito ruim, não. Um trabalho muito grande. Se eu fizer um... Se eu mudar só o título e botar uma coisa que instigue alguém, a pessoa assistir... E a pessoa assistir, curtir o vídeo, vai ter valido a pena, sabe? Tipo, eu acho que não é rebaixar o conteúdo do teu canal, mas... Um jeito de chamar atenção pro canal, sabe? Enfim. É, eu tô fazendo um pouco isso e... Enfim. É, foi uma forma, né? Que eu achei de chamar vocês pra assistirem. E a culpa não é nossa, né? Tipo, a culpa é de quem assiste, eu acho. Na real não é culpa do público. Eu acho que é culpa de todo mundo. Tipo, é que tem tanta, 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 tanta oferta no YouTube. Tanta, tanta. Que quem assiste deve ter, também, ter. Fica um pouco confuso. Tipo, onde eu... O que eu vou assistir? O que vai me chamar mais atenção? E daí... É a capacidade da pessoa que tá fazendo de conseguir chamar, sabe? Mas, enfim. Tendo um solzinho aqui no rosto. Esqueci de fazer a sobrancelha. E passar rímel. Faltou também, vou passar aqui. Terminar de me maquiar e já volto. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os produtos que eu usei nesse vídeo estão escritos na descrição do vídeo. E esse batom aqui é aquele batom da MAC, o Carmen Rouge, que eu mostrei naquele vídeo testando os batons da MAC. E é isso. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te indico a assistir outros meus com mais alto astral e... Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se tem como gostar muito desse vídeo, mas... Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.